Música 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 de silicone, sandalinha, sandalinha de cristal, mas olha só como ela vem, olha só como ela vem, eu vou falar, blusinha, blusinha de silicone, sandalinha, sandalinha de cristal, mora em São Gonçalo, gosto dele de herói, curtimos males do rio, qual a diferença entre o charme e o pipe, o outro vai viver assim, qual a diferença entre o charme e o pipe, o outro vai viver assim, que show, e briga pra que, se é sem querer, quem é que vai nos proteger, pare e pense um pouco mais o festival daqui é muito bom o festival daqui é muito bom Amor Amor Queria que você Amor Queria que você O M10 é sua solução Arrasa, vai lá O M10 é sua solução Amor Eu vou passar cerão na mão Assim Eu vou cortar você na mão Vou aparar pela rabiola Arrasa ali Eu vou trazer você pra mim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então Marcella vai Marcella vai Marcella vai Marcella o Marcello Levanta a mãozinha e olha pra Fuelão da mão E com gelo Barcella o Marcella o Marcella o Marcella o Marcella o Levanta a mauzinha e olha pra Jordão da mão Não fala, 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 não Ate a balão, foi demorou para balão, o segundo alalaô, ate a balão, para os demais, amigo, liberdade, para os demais, amigo, liberdade, faz amor, ate a balão, foi demorou para balão, o segundo alalaô, ate a balão, para os demais, amigo, liberdade, amor, sei que não dá mais, acabou, entre nós já não existe mais nada, mas lembro o dia em que você me falou, jurou sempre me amar, sempre me amar, venha comigo, amor, Por favor, não vai me deixar, não, só o amor não vai me deixar, não me deixar, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, Eu adoro Mas é que eu tô cantando funk E não rock'n'roll Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Louca Louquinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Que isso? Louca Louquinha Dá uma empiladinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha É Cris Cê gosta mais De regnico Alô, Leandro Cê gosta mais De regnico É Pra mim tanto faz É É Ela para, ela para, ela para tudo Quando chega ela chama atenção Oi, por que aqui nessa festa Ela é a sensação Chamou ela de gostosa E ela respondeu assim Normal 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 Não aguenta a sua Que saiu de Normal Rolê Olá Salgueiro vem com pira E a força vai Jogar E a força vai Sacudir a massa nineteen 었어 Ajudar o mundo Ajudar o mundo Assim Mais um salgueiro Você virá Cê now A curtição no funk Cada vez melhor A massa se reúne Democrats Lo con Dançar vai dançar Doensions E a Glad无 Re dançar Ch mencionada Rio ına Salgueiro B prata Música Música OLE! O salgueiro vem com pira E a força vai chegar O P.E. E a droga Sacude na massa Vai agitar o mundo Faz o salgueiro Pode respirar Igual a você Eu sei que não tem O C.A.M.A. Viva o nosso funk de raiz, que o dia você vence Igual a você eu sei que não tens, de serra deste, tu não estás vence E até hoje eu lembro de que, essa foi o teu dia Mãozinha pronta, mãozinha pronta, joga ali em cima, joga ali em cima, joga, 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 joga Enquanto isso, o nosso voo rola, o rola está, já nele chora Vem implorando pra te amar, faz a distância, faz a distância Mãozinha pronta, faz a distância, faz a distância E atentado eu esqueço da o que eu tenho Mas eu só quero ser feliz Mas eu só quero ser feliz Vem implorando pra te amar, faz a distância No poder e no cu das, que ter a consciência que você pode representar Palmas, 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 palmas Meio para a autoridade e eu já não sei o que fazer Com essa violência Pois moro na canela E a tristeza e a alegria Eu faço o coração Mas sou interrompido Depois moro numa casa grande e menor O pobre é o vilar de esculachado Essa onda de violência Canta, 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 canta Essa queda é de feio Olha o bonde passando Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde Vamos lá, vamos lá, vamos lá E poder me procurar E ter a consciência Mas eu só quero Feliz, 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 feliz Porque eu nasci E poder me procurar E ter a consciência E é som de preto E vai levado Mas quando toca Ninguém fica Vamos lá, vamos lá, vamos lá É som de preto E vai levado Mas quando toca É que toca Tá antiga, tá antiga Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim E quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Mas eu tenho tempo de esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução, a solução é você voltar E nós dois juntos nos amarem Então eu acho que não tem ninguém que te ama Eu quero ouvir Princesa, o povo pode ir pra mim Te amo, princesa Deixa a Cris passar, não olha, nem mexe Sabe em quem tá passando? Deixa a Cris passar, não olha, nem mexe Sabe em quem tá passando? Ela não anda, ela desfila Ela é top, não é a voz de Cristo Deixa a Cris passar, não olha, nem mexe Deixa a Cris passar, não olha, nem mexe Não olha, nem mexe Sabe em quem tá passando? Ela é top, não é a voz de Cristo Vem, Cristiane Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, Cristiane Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha, eu fiquei sabendo Que a Cris falou que só tinha funkeiro Tudo funkeiro Tudo palista Aqui é o Brasil Nossa Senhora